A dublagem é incrível? Vamos ver. Eu imagino que seja mesmo, porque todo mundo fala bem. Já cai um meteoro ali de outro planeta. Caraca, o gráfico é louco, hein? Gráfico, traço, não sei como falar. Animação. Eu estava sonhando, nunca consigo me lembrar, mas... Mas, eu continuo sentindo que perdi alguma coisa importante, muito tempo depois de acordar. Eu estou sempre procurando alguma coisa, alguém. Essa sensação não me abandona. Olha lá, imagina-se. Acho que desde aquele dia... O dia que as estrelas começaram a cair. Parecia até... Parecia até que eu estava sonhando. Foi um espetáculo. Simplesmente maravilhoso. Ah, qual... E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Onde? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no streaming. Se inscreva no canal. Estão dubladas, será? Estão falando no sete soros, soros, soros. Boa tarde. Boa tarde. Então, esse aqui é o café. Você sabe que não tinha nem o café aqui. A Mitsuva já foi pra casa. Deve ser bem difícil pra ela. É, ela tem muitas responsabilidades. Tem mesmo. É. Ah, deixe... Hum? O que vai fazer depois da formatura? Ah, é a voz do rio no palco. É, é saber do meu futuro? Sim. Nada demais. Provavelmente eu vou ter uma vida normal aqui na cidade. Sei lá. Eu queria trançar também. Você ainda não está pronta, Yotsuha. Escute a voz do rio. Quando nós trançamos os fios, as emoções começam a fluir entre nós e os fios. Os fios não falam. Ela quer dizer que tem que se concentrar. Mil anos da história de Doutorio estão registrados em nossos cordões. No entanto, há aproximadamente 200 anos... Já vai começar. O banheiro do artesão de sandálias Mayogoro pegou fogo em toda essa área. Nossa, que da hora, hein? No tempo, os documentos antigos foram destruídos. E o evento ficou conhecido... Grande incêndio de Mayogoro. Hã? O incêndio tem o nome dele? Coitado do Mayogoro. Hã? Hã? Perdido? Tome mais uma dose. É, eu conheço ela. Eu estou contando novamente com a sua chute. Pode deixar comigo. Você terá os votos dos distritos Kaduíri e Sakagama. Estão sentindo cheio de corrupção. Não seja louco. Ei, traga mais sake quente. Sim, está bem. Katsuhiko, você vai trabalhar na obra no fim de semana. Vai aprender a usar explosivos. Não escutei. Tá. A nossa vida não é nada fácil. Cara, eu estou encantada com a animação, né? Animação. Cenário. O que eu mais me impressionei pelo cenário. É a Yotsuha? Ela já está crescida. As duas são muito parecidas com a mãe. Oi. Oi. Igualzinha, velho. É idêntico. Os efeitos são até muito bem. Nossa, é tudo igual o que elas fazem. É o tipo de sake mais antigo do mundo. Elas mastigam o arroz e costumam, deixam fermentar e depois viram álcool. É o custo e kamikaze. Ah, amor. Os deuses gostam de s'inquefeito desse jeito. É sério mesmo. Ah, é claro que gostam. Olha lá, é a... Que... Que amor. Eu não ia conseguir fazer aquilo. Ela não sente vergonha. É inacreditável. Não é pronta, gente. Não é pra essa aqui, porque eles vão ser armazenados. Deixa pra lá. E daí se alguns colegas viram você? Eu invejo a despreocupação de quem não é adolescente. Porque você não vende um montão de sake e usa o dinheiro pra ir pra Tóquio. De onde você tira essa... Olha, por que você não tira fotos e faz vídeos? O nome pode ser saque das virgens do templo. Vai vender muito. Saque das virgens do templo. Nunca! Teria que pagar imposto. O que você tem que pagar? Hum? Qual é o problema disso? Qual é o problema? O problema é... O que você errou, cara? Eu odeio essa cidade! Eu odeio essa vida! Eita, mano. Eu quero ser um garoto bonito de Tóquio na próxima vida! Ser um garoto bonito de Tóquio. Que bobagem! Que bobagem! Universal Film. Provavelmente. Tomei um café aqui pra virar com vocês. Aí sim. Ó, aí sim, Gustavo! Um iPhone, olha. Tecnologia avançada nesse anime. Mano, animação, velho. Parece um iPhone de verdade. É? É, como é que fala? De vida real. De real. De real. Aí, agora a parte dele, ó. Contou um pouco o lado da menina. Agora vai contar o lado dele. Eita! E os dois lados da história. Olha. Ele é uma gêmea dela. Eu não imagino. Onde é que eu tô? Aí, ó. O que é que tem? O que? Trocou as... Os corpos? Acho que... A menina acordou mexendo nos peitos. E ele acordou mexendo nos peitos. E ele acordou mexendo nos peitos. Já acordou? O Briss, hein? Será que trocou o corpo? Era a sua vez de cozinhar, filho. Não vai perder a hora. Eu sinto muito. Eu já estou de saída. Você pode comer tudo. Vá para a escola. Mesmo se ficar tarde. Tchau. Bom trabalho. Uma ferida do produto. Tem que avaliar, né, velho? Tem que avaliar de vez. Que som estranho. Corra. Você está atrasado. Quem mandou isso aqui em casa? Quem é? Tenho que usar o banheiro. Ah, sou realista. Tóquio. Até agora eu não entendi foi nada. Mano, é tipo... Ela... Os dois dividem o mesmo corpo, só que eu acho que o que ela quer, acontece. Que nem ela falou, eu quero ser um garoto bonito que vive em Tóquio. Aí ela acordou no corpo dele. É. No primeiro então. É. Só que aí eu acho que são pessoas diferentes. Só que são almas gêmeas. Esse filme é complicado mesmo. Tá. Mas eu sei que são almas gêmeas pessoas. Sabe? Você pegou esse spoiler? Não, eu vi agora. Não, você não tem certeza ainda que pode ser. Não, eu vi agora. Eu tô em Tóquio. 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 Tóquio. Onde você comprou isso? Em Té Kanyama. Eles vão fazer a abertura do show. Legal. A gente vai ver um filme depois da aula. A gente vai ver um filme. Eu tô em Tóquio. Eu tô em Tóquio. Eu tô em Tóquio. Eu me dissipei. O que? Me demandei. Dispersei. Me distraí. O que? Kuroko. Aplausos. 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 E que tal irmos pro café? Ah, aquele café é legal. Vamos, Tak. Hã? O que? O que? Um café. Ah, você tá sonhando assim. Olha, só que belo trabalho em madeira. É mesmo. Cheio de detalhes. E aí, Tak? Quer escolher? Não, não. Nossa! Ah, essa panqueca que tem aqui custa uns olhos na cara. Ah, você tá parecendo o meu avô falando. Tudo bem. É só um sonho. Hum? É só um sonho. É só um sonho. É só um sonho. É só um sonho. Ah, eu não. O que eu faço? Eu tô atrasado pro trabalho. É só um sonho. Você vai trabalhar hoje? Então vai lá. Hum? Tá bom. Hum? Você sabe onde fica? Porque é a menina. Hum? Hum? Oh, a Mercedes. Poxa. Vocês sabem onde fica, eu vou trocar. Tá bom. Eita, mano. Que doideira. É só um sonho realista, hein? É. Com licença. Com licença. Com licença. Pois não. Mesquinho, quer ver? Olha só. Tem um palito aqui na nossa pizza. A gente podia ter se machucado. Mesquinho. Que bom que eu acabei percebendo. E agora? É... Ah... Bom... É que... Nós não temos esse tipo de palito aqui no restaurante. Com licença. Vale. Ah... Está tudo bem, senhor? Não. Deixa que eu acabei. Vamos avisa. Tá. Qual o seu problema hoje? Ah... Aceitem os nossos discursos. Fica por conta da casa. Ah, é? Espero que não tenham se machucado. Oxi. O Felipe pegou um estilete. Oxi, oxi, oxi. Olha... O Cudeira. Que falta de sorte hoje. O cara que manipulou o palito pra sair de graça. É... O cara que manipulou o palito pra sair de graça. É... O Cudeira Sam. É... É a sua saia. O Cudeira Sam. Ah, foi o cara que rasgou com o estilete. A saia está rasgada. O idiota do palito. E agora? Mas e aí? Você lembra da cara dele? Não. Que desgraçado. Senhorita, vem comigo. Ei, Taki. Ei, Taki. Tira a sua saia, por favor. Tira a sua saia, por favor. O quê? Não, eu não vou olhar. Eu juro. Oxi. Eu termino rapidinho. Pronto. Ainda ficou bonitinho. Parabéns, Taki. Ficou melhor do que antes. Taki. Pô, você tá meio grato. Por favor. Taki. Também. O que antes? A gente ia ter uma ideia. Taki. Vargas. Tem uma ideia. Eu não conhecia esse lado... Feminino. Lado feminino... Feminado. Vim smoking atipass. FFS, brigado pelo gatilho, se tornou um fã, tamo junto, já vem vindo pra tudo. Ah, ele gosta dela, né? Será que ele gosta dela? Fui até a estação com a senhorita Obrudeira depois do trabalho, graças ao meu poder final. Ah! Quem é você? Aí. Ah! Escreveu na mão, aí escreveu no caderno. Escreve na mão, aí no outro universo. Tipo assim, ele escreveu no caderno dela. Quem é você? E agora ele escreveu na mão dele. Que é a Mitsuba. Eu tô entendendo isso, gente. É, eu também. Eu tô começando a entender. O que é isso? Mitsuba. Tá vendo? Ele já voltou pro... Pela vez que eles dormem, ele muda. Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? E aí, vamos pro café de novo? Eu posso, eu tenho que trabalhar. Hoje você sabe onde ele fica? Ah! Sucaça, foi você que mexeu no meu celular? E escreveu no meu diário? Ah? Esquece. Falou. Eu acho que... Hoje ele tá normal. Ontem ele tava... Mais fofo. Hã? 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 Eu não lembro de nada, tá bom? Ah, você não lembra? Cheguei, pessoal! Eita! Olha que bonitão, né? Valeu! Todo mundo é apaixonado. Você tem que trabalhar bastante. É, tá aqui. Hã? Uma piscadinha. Hã? Dois de setembro. Ai! Sei lá. Quem é você? O que você é? Mano, você não tá brincando com o seu corpo hoje. Vem comer! Vem logo! Como assim? Poxa, é um... É uma barbicha. Não tá brincando com o meu corpo. Ah, então era ele. Pegando assim no peito dela. É, e apertando. Bom dia. Um... Por que todo mundo tá olhando pra mim assim? Hum... Bom, é que você se exaltou um pouco ontem. Hum... Aí, ó... Toda vez que ela vai pro corpo dele... O... Ele vai pro dela. É... Fica tudo estranho. Fica tudo estranho. Caraca! Você viu os cartazes da Lisa? Pra mim, não importa quem vai ganhar. Desde que continue distribuindo favores. O sustento de algumas pessoas depende disso. Eles... estão falando de mim, né? O quê? Metsuma! O quê? O quê? Ué! Eu fiz o quê? Aí, o cabelo. O que aconteceu? Oana! O que é isso? Será... Será que... Será que... Será que... A gente está mesmo... Quando... Nós sonhamos eu e aquele... Quando... Nós sonhamos eu e aquela... Trocamos de corpo? Não olha essa... Ficou... Eu e ela trocamos de corpo inesperadamente, algumas vezes na semana. O gatilho é dormir, a causa é um mistério. Depois que eu acordo, não consigo me lembrar muito bem da troca. Mas com certeza a gente tá trocando. Dá pra saber pelas reações das outras pessoas. Então... Então, nós criamos algumas regras pra proteger nossas vidas. É proibido tomar banho, olhar e tocar o corpo, gastar muito dinheiro, usar dialeto antigo e se atrasar. Nós concordamos em deixar relatórios do que aconteceu nos comentários. Oh, que da hora! E nós vamos trabalhar juntos pra enfrentar esse fenômeno misterioso. Criaram uma regra, pô. Oh, qué bom. Oh! 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 Que da hora, velho. Caraca, muito foda, mano. Essa parada aí. Duvido que eles seguirem essa reina, eu também duvido muito, hein. Que da hora, velho. Caraca, muito foda, mano. Essa parada aí. Olha a música da hora. Hoje eu tomei um café com a senhorita Ocudeira. Vocês estão se dando bem. Mitsuha, para de me meter nos meus relacionamentos. Tá aqui porque tem uma menina apaixonada por mim. Você é bem mais popular quando eu sou você. Ai, você já foi um convencido. Você nem tem namorado. Você não tem namorado. Olha como eles conversam. Eu tô solteira porque eu quero. Não. Eles conversam. Registrando os acontecimentos. Que doideira, mano. Eles têm demais. Guarda acampada. Isso não seria legal. Ele não tá criando. Você gosta mesmo do seu corpo, né? Já vamos. Se arruma, louco. Todo dia a mesma coisa, sabe? Eu falei, agora eu tô respeitoso. Só que não. Um dia que ele é vizinho. O cometa que a Marte traz o vento de leste para o oeste, seguindo o sol. Ele pode ser visto. Por que você tá de uniforme? Ainda não ou não pode ser mais duro. Não é? Não há algum lugar. Ah, tu não tem muita coisa. Olha, viu? Eu não sei. Elas não são tão idas. Não se esquecem. Eu não sei. Eu nevi. Deve ser por causa do malpunho. Quem é ele? Ah, aquele famoso! Vó, eu te levo. Que forte! Mitsuha, Yotsuha, vocês sabem o que é Musubi? Musubi? É assim que chamavam no antigo quartinho daqui. Musubi é uma palavra que tem um significado muito importante e profundo. Musubi é traçar os veus. Musubi é conectar as pessoas. Musubi é o fluxo do tempo. São manifestações do poder divino. Então, os contos que precisamos são uma arte divina e representam o próprio fluxo do tempo. Os veus convergem e tomam forma. Eles se enrolam e se entrelaçam. Às vezes se soltam e desenrolam e voltam a se juntar. Isso é Musubi, assim como o tempo. Agora bebam. Obrigada. Eu também quero. Isso também é Musubi. Pode ser água, arroz ou saque. Quando eles são consumidos e absorvidos por alguém, isso também é Musubi. E ensinamento. Que quero que vocês guardem para toda a vida. Então a oferenda de hoje é um importante ritual que conecta o divino com as pessoas. Olha lá, vejam! Então esse é o deus do tempo de Minha Uzu? Que lindo! Olha lá, vejam! Caraca! Olha lá! Bem no centro da mata! Olha lá! Floresta! Olha lá! Olha lá! Tem que escalar uma super montanha, mano Tem que escalar um saco de Deus Portanto, é metade de você Metade da medicina É um presente aí, né? É, só que aí, ela fazendo o saque A senhora falou que Fica metade dela A metade dela Pode ser o garoto Todos os cenários aí Existem na vida real Olha isso, mano Nossa, que maldade Top demais, hein? Ah sim, talvez dê para enxergar o cometa Ah Com medo? Ei, Mitsuha Você está Sonhando agora, não está Ah Hum? Ué Lágrimas Mas por quê? Ah 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 Eita, eu tenho que sair correndo nesse comodente. Encontro com a senhora Itokudeira amanhã em Tóquio, na estação, às 10h30. Eu planejei isso, mas... Ela que queria, ela que queria estar nesse encontro aí. Oi, Itaki. Tá, Itaki. Desculpa, me atrasei? Aham. Não, é... Nossa, que lindo. Eu acabei de chegar. Ah, legal. Vamos lá. Ele tem sorte. Eles devem estar juntos agora. Ela chorou sem querer. Ela chorou sem querer. Ela chorou sem querer. Ela chorou sem querer. Você já veio aqui antes com alguém? Mas eu tenho certeza que esse é o seu primeiro encontro. Caramba, eu não sei o que falar. Então, inclui alguns artigos para te ajudar, seu atrasadinho. É sério. Como arrumar uma namorada? Hum? Sou ansioso e consegui uma namorada. A menina salgou. Escrever mensagens. Ela tá me fazendo de boba. Exposição fotográfica. Nostalgia. Eu nunca fui no museu na minha vida. Nem não em exposições. Não tenho cultura. Só fui no zoológico com a minha vida também. Não tive isso. Me desculpa. Tec. Você parece até outra pessoa hoje. Ih, deu bom. Deu bom. Ela não gostou do encontro. Você tá com fome. Eu tive uma ideia. A gente pode jantar. Vamos encerrar o primeiro lugar. Não. Tá bom. Desculpa, Tec. Mas eu posso fazer uma pergunta? O quê? Você gostava um pouco de mim antes, não é? Mas agora você gosta de outra pessoa. Não é nada disso. Tem certeza? É claro. Certeza absoluta. Será mesmo? Então beija, vai. Bom, enfim, obrigada por hoje. Você faz um trabalho. Ih, caramba, deu ruim. Ah, velho. Achei palma. E ficou ela com a menina. Ela com a menina? É, com a menina. É, com a menina. Ele com a menina do sertão. O cometa estará visível no céu. O moleque vacilou, hein? Do que será que ela está falando? Mitsuha Miyamitsu. Ele gosta da outra mina. Já? 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 Já posso dar outra mina aqui? Rápido. Acorde-se o motor rápido. Tá ligando pra ela? Já se passou um mês. Ah, sim. Tô com medo. Hoje ele estará bem próximo da Terra, né? Ah, tá bom. Até mais tarde, então. Ah, você só quer ver ela usando a Kimono. Peraí, como assim? Pra dizer a verdade, eu nem tinha pensado nisso. Eu não parecia muito triste. Você não acha? Ou talvez ela tenha te achado chato. Ah, para! Desculpem com o atraso. Ah, é ela! Ah! Espere aí! O que aconteceu, Mitsuha? O seu cabelo! Ih, cortou. Ficou... Esquisito, né? Por que que ela cortou? Ah, ficou lindo! É, mudaram, mas por que será que ela cortou? De nada. Será que foi porque ela levou algum fora? De algum cara? Por que vocês associam corte de cabelo com isso? Ela disse que sentiu vontade. É mesmo? Então ela só sentiu vontade de cortar o cabelo? Ah! Venham! Já dá para ver! Ah, para ficar bonita para ele? O menino lá! O ataque! Cometa, né? Que eles vão ver! Vamos lá! Caraca, mano! Cometa lindo! Bonita! Incrível! Oxi! Separou dois! Desviou o caminho! Com licença! Quersto! Pirouco. Passa. com Eu falei, era um negócio de saque lá, velho. Nossa, que maravilha. Isso, gostoso. Ah, esse é meu. Pô, ele tá zoando com a culpa. Montanhas de Jifu. Ele é desvisto. Ele tem a tela? Montanhas de Hida. Ele não mostra muito. Ele não mostra muito. E aí 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 O que estão fazendo aqui E aí 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 as trocas pararam não consegui ligar nem mandar mensagem então eu decidi encontrar a Mitsuha pessoalmente eu queria encontrar ela mas como é? você não sabe onde ela mora? e o desenho da cidade é a única pista você não conseguiu falar com ela? mas como assim? fala sério você é um péssimo guia de viagem eu não sou guia de nada ah, tudo bem vamos ajudar você a encontrar ai, que lindo olha, tá vivo que malas ai, ele tem mais cheio eu gosto de fazer eu gosto de estar mostrando de como se papar vamos acabar em se perder e esses dois vão acabar ficando juntos outro casal ali é, acho que é impossível o que? você vai falar isso depois de tudo que nós fizemos? ah, vocês não fizeram nada só passeio um Lame, um Lame, um Takayama um Lame, um Takayama, por favor um Lame, um Takayama certo três homens saindo é pra já será que dá pra gente voltar pra Tokyo hoje? ah, eu não sei se dá pra antecipar deixa eu ver se eu consigo valeu Takayama, tá tudo bem mesmo tá tudo bem, mas na boa eu tô achando que não vai ter jeito mesmo ela se conhece o Itomori vai tirar as boas recordações é que meu marido nasceu em Itomori 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 Não foi lá que caiu aquele cometa? Era cometa, não era estrela aquilo caindo. Vem lá. E bagaçou no lugar. Mantenha a distância. E dizimou a cidade. Lembra que você parou assim? Caiu lá então o que você parou. Foi um pedaço. Foi tudo. Nossa, velho. O buraco que fez um cometa. Vixe, velho. É. Acha que estamos no lugar certo? Impossível. Eu acho que o Tak deve ter se confundido. Eu aqui sim. Tenho certeza. O pátio da escola. As montanhas. Eu lembro claramente. Tenho certeza. Não pode ser verdade. Você deve se lembrar do desastre que aconteceu. Por isso que ele é curto. Centenas de pessoas morreram há três anos. Morreram? Há três anos? Morreram? Não pode ser. Não, não. Eu ainda tenho as mensagens que ela escreveu. Corrompeu? Corrompeu? Sem mensagens. Sumiram. Ih. Moleque tá drogadão. Tá vendo miragens? Esse moleque ficou. O cometa Tiamat, no período orbital de muitos centros anos, passou perto da Terra três anos atrás, em outubro. Ninguém imaginou que o núcleo do cometa se fragmentaria no Perigeu. O meteoro destruiu a cidade. Mais de 500 pessoas mortas. Itomori, a cidade que desapareceu. Um pedaço do cometa virou um meteoro, que atingiu o Japão. Parece que foi no dia do festival de outubro. Esse foi o ponto de impacto aqui. Às 20h42, atingiu as pessoas que estavam no festival. Uma tragédia. Lista dos últimos dois vídeos. Mais de 500 moradores morreram. Um terço da população da cidade. E depois disso, ninguém mora em Itomori mais. Eu acho que a menina não morreu não. Não. Um terço da população. Chega, alma. Calma. Não, não acredito não. Surra, surra. Não, não. Não pode ser. Deve ser um engano. Porque essa pessoa morreu já faz três anos daqui. Umas duas ou três semanas atrás, ela falou pra mim que o cometa ficaria visível. Então, você está... O quê? Só lendo agora, não está. O quê? Aconteceu. Ela está viva, então. Um terço da população do mundo. Então, ela tem muita chance de soltar. Tem 33% de chance de atingir. 33% de chance. É bem animado. É bastante. Olha que cenário lindo. Me desculpe. Bem detalhado. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele ainda está lendo o artigo sobre o Tomori. Jornais e revistas da época. Sem parar. Parece obcecado. Apaixonado, mano. Amor demais. Puxa, ele é fumante? Nada. Você fuma? Ah. Pois é, eu tinha parado. O que você acha da história do Taki? Eu estava gostando do Taki. De como ele estava. Ele sempre foi um cara vital. Mas melhorei muito. Recentemente. Como se estivesse se esforçando. Era bonitinho, mas... O que ele falou não faz sentido pra mim. É estranho, mas eu tenho certeza que ele conhece alguém que fez com que ele conhece. Eu sei disso. Induição feminina. Pior desastre celestial é o Tomori. Meu diário. iPhone. Sem mensagens. Tudo não passou de um sonho. Eu reconheci a paisagem por causa das notícias de três anos atrás. Será que era um fantasma? Não. Não. Ou... Será que eu estou... Ficando mal. Ah. O nome dela. Ah, era mesmo. O Tsukasa já foi tomada. Ah, é, é. Senhorita. O que eu era... Ele e eu andei falando coisas estranhas. Peço desculpa pelo que aconteceu hoje. Oi, você tem um coração. Tenho dessas cordões. Oh, isso aqui. Caralho. Eu acho que alguém me deu faz muito tempo. Ela usava no cabelo. Eu uso um amuleto às vezes. Isso é melhor, né? Quem foi? Olha só. Por que não vai tomar um banho, Dak? Tá. Já vou. Alguém que fazia cordões trançados disse pra mim uma vez que as cordas representam o fluxo do tempo. Eles ficam ligados através da piseira. Foi ela que fez. Parece que é a mesma que ela usava no cabelo. Por aqui? Esqueceu de mim. Tive que sair com o computador, eu sei não. Eu volto depois. Obrigada. Tá aqui. Parece que o fim do mundo ali, tipo onde ele tá aí. Toma, Marmito, pra comer lá. O seu desenho de Tomori, ele ficou muito bom. Tem um presente ainda. Maravilha. Velhinho, gente boa. Os efeitos sonoros e as mudanças são boas demais. É. Eles convergem e tomam forma. Enrolam e entrelaçam. Às vezes desenrolam. Depois se conectam de novo. Isso é Musubi. Assim como o tempo. Eu achei a verdade. Não foi só um sonho. Não, aquele lugar lá. Deixa eu sair. A partir daqui, eu subi o mundo. Eu acho que não. Ai, que cedo. Não, não. Olha só. Eu sou o que que trouxemos. Esse é o da minha irmã. E esse é o meu. Antes do cometa cair. Então a mitzorra que eu conheço. Viveu três anos atrás. Estávamos viajando no tempo. Caramba. Encontrei a metade dela. Viajando no tempo. Vai beber. É a metade dela aí, ó. Vai beber dentro do corpo dele agora. A metade que ela deixou aí. Não soube. Sim. Se for possível voltar no tempo. Preciso de mais uma chance. Olha, vai embebedar. Só que é bebida fólica. Ih. Vai bater a cabeça em um lugar. Um cometa. O que é isso? Vamos lá. Se inscreva no canal. Você vai se chamar Mitsuha. Está vendo a vida dela. Vocês são meus dois tesouros. Agora você é a irmã mais velha. Melhore logo, mamãe. Sinto muito, meus amores. Papai, quando a mamãe vai voltar? Perdeu a mãe. Não consegui salvá-la. Tente se controlar. Quem se importa com esse templo? Você tomou o sobrenome da família. Eu amava a minha esposa. E não o templo Miyamisu. Vai embora daqui. Mitsuha. Yotsuha. Vocês vão ficar com a coroa agora. Criadas pela avó, velho. Nossa, mamãe, estou arrepiada. Foi de F. Quem sou eu? E quem é você? Não seja tão convencido. Você nem tem namorada. Ele tem sorte. Eles devem estar juntos agora. Eu estou... Eu vou para Tóquio. O quê? Espera, mana! Vovó, a senhora pode me fazer um favor? Ah, é. O cometa. Que bom hoje é o perigil. Mitsuha, não fica aí. Mitsuha, sai daí antes que o meteoro caia. Mitsuha, sai daí. Ela ainda está viva. Está abraçando ela. Saudade. Mitsuha, você está se apertando antes? Irmãzinha. Ai, Mitsuha. Ai, cara, que engraçado. Ai, ai. Vovó, a mana está maluquinha. Então eu vou sair sem ela hoje. Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo. Então ela está viva ainda em outro lugar, se fala. Claro, não tem medo nem é nada. Ou ela está viva em outro lugar ou é o passado. O cara voltou no passado. E tem ligação. Passado. Então, aí ele vai salvar a vida dela. Eu, gente, ainda dá tempo. Onde já é o que? Hoje eu te oro? Ah, você não é a Mitsuha, é? Vovó, você já sabia? Não. Mas o seu comportamento me fez lembrar um pouco do passado. Eu me lembro de também ter sonhos estranhos quando eu era jovem. Mas eu me esqueci totalmente sobre com quem eram esses sonhos. Eu me esqueci. Aproveite a experiência. Os sonhos se perdem depois que acordamos. Algumas vezes eu e sua mãe tínhamos sonhos parecidos. Então, talvez, todos esses sonhos da família me avisou tenham sido sobre o que acontecerá hoje. Vovó, escuta, um cometa vai cair em intomore hoje à noite e todos vão morrer. Pessoal, tá vindo. Está gritando. Salve, se diga por dentro. Ninguém vai acreditar nisso. Boja. Eu não esperava uma resposta tão simples. Ela vai ser taxada de louca se ela fizer isso. Eu não vou deixar todo mundo morrer. Me desculpa. O que aconteceu com o seu cabelo? Espera aí. O seu cabelo? Ah, isso aqui ficou bem melhor assim. É sério? Ah, esqueçam isso. Se não fizermos nada, todos vão morrer. Então vamos. Nós temos que agir. Stock de alimentos para sobreviver. Por que não está na escola, Sayaka? Aham. É que nós temos que salvar a cidade. Hein? Comunicação remota. É, os alto-falantes espalhados pela cidade. Sobreposição. Frequência. Entendi. Isso pode dar certo. Você é demais, Seji! Pô, espera aí. Que isso? Não chega tão perto de mim assim. Por quê? Você é um cara tímido, é? Não, por isso. Você já tem idade para casar. Clube cancelado, fora. Ah, tá. Você é um cara sério. Ah, eu comprei tudo. Pega o troco. Obrigada, Sayaka. De nada. Tá, mas não tem nada saudável. Ah, você é muito chato. Ah, então me falem. Já pensaram num plano de fuga? Uma, uma, uma bomba! Ah, a gente tem muito explosivo para construção no nosso próprio depósito. E invadindo o sistema de rádio! É muito fácil controlar o sistema remoto da prefeitura usando a frequência de base. Então, nós vamos transmitir um alerta de evacuação pela escola. A escola está fora da área de perigo. Então, as pessoas podem fugir para lá. Mas, isso é tudo crime. E você vai transmitir. Por que eu? Você é da rádio da escola. E eu vou cuidar dos explosivos. E eu vou falar com o prefeito. No final, a prefeitura vai ter que cuidar da evacuação, porque é atribuição deles. E eu sou a filha do prefeito, então posso convencê-lo a fazer isso. É um plano perfeito. Tá, tanto faz que seja. Isso tudo é coisa da sua cabeça, né? Bom... Não necessariamente. Você sabe como o lago Itomori se formou? Há mil anos. Um meteoro caiu naquele lugar e acabou abrindo uma cratera. É uma cratera. Foi por isso. Que é isso, Desi? Então vamos trabalhar juntos! Será que vai dar certo? O cara é sábio, hein? O cara não vai ver as coisas aqui. Eu disse que temos que evacuar a cidade antes de anoitecer. Ou se não... O cometa vai se dividir e atingir a cidade. Mais de 500 pessoas morrerão? Como tem coragem de falar um absurdo desses? Não pode estar falando sério. Você está doente. Essa insanidade deve vir da família Minha Missou. Eu vou chamar alguém para te levar para o hospital. Você não está nada bem. Vamos conversar depois de ser examinada. Você é um idiota! Mas você... Não é ela, né? Quem é? Sim, sim. Você. Você. A cidade vai de vez já já. Saia da cidade com a vovó antes que anoiteça. Que? Vocês vão morrer se ficarem aqui. Do que você está falando? Mitsuha, você foi para a Tokyo ontem. Por que você está tão esquisita? Prato. Foi para a Tokyo. Jei! Mitsuha! Kaneki é o hype? E aí, você falou com seu pai? Hã? Ei, estou falando! Foi para a Tokyo. O que aconteceu com ela? Não sei. Não sei como foi para a Tokyo. Hã? Qual é a teoria? Acho que eles se desencontraram. No mesmo instante que ela for encontrar ele em Tokyo, ele foi encontrar ela aí. E se desencontrou? Sei lá, né? E quando ela foi para Tokyo que não mostrou? Então, a irmã dela falou isso aí. Sei lá. Se desencontraram em épocas diferentes. Será que você está lá? Será que tem alguma coisa lá? Deixe! Empréstimo de leque! Espera aí! Calma, Mitsuha! E o nosso plano? Está mantido! Vamos seguir o plano! Por favor! Brisa em cima de brisa! Brisa em cima de brisa! Brisa em cima de brisa! Ela está em brisa muito fozinha! Rodeada por um arco, olha! Um negócio lá! Tem um brusinho lá! Ele está aí! É, pô! Está chapando! Esqueceu! Ele bebeu o saque! Eu virei o Taki de novo? Meu Deus! Nossa, mas o que o Taki está fazendo aqui? Agora é ela aí! É! Agora é ela aí! Isso é ali meio confuso mesmo, hein, velho? Demora, entendeu? O que o Taki está aqui? Esqueceu de mim? Eu estou indo para Tóquio! O quê? Agora? Por quê? Ah, um encontro! Ah, mana, você tem um namorado em Tóquio? Ah, é, eu tenho um encontro! Hum, eu volto mais tarde, tá? Namorado em Tóquio! Ela vai para Tóquio de barcozinho! Se eu aparecer, assim, sem avisar, ele vai se assustar? Vai ficar surpreso? Talvez ele não goste! O número para o qual você ligou está fora da área de cobertura ou desligado? Não vou encontrá-lo! Mas, e se encontrasse? O que eu faria? Ele me acharia chata? Seria estranho? Talvez ele ficasse... Um pouco... Feliz em me ver? O número para o qual você ligou está fora da área de cobertura ou desligado? Há três anos atrás, ele já não foi uma criança. É doida? Mas... Eu sei de novo, quando nos encontrarmos, nós vamos saber e teremos certeza absoluta porque você viveu dentro de mim e eu vivi dentro de você. Ai, desculpa. Você viu o chat, não? Não! Porque faz sentido, você lê aí. Ela está falando, você está perdida. A Nona já está totalmente perdida. Aleluia! Caraca, mané! Muito obrigado pelo... Com licença. Com licença. Três anos atrás, antes de termos os sonhos Taki, eu sou eu Taki Oi Taki É, sou eu Esqueceu de... Mas quem é você? Aí ó, é passado, eu não lembro Desculpe Ô agonia Mas ele é o Taki Que brisa, mano É, é esquisito Animando esse filme Filho animado Me espera Qual é o seu nome? Mitsuha O meu nome é Mitsuha Não foi isso, começo da anime Três anos atrás Você Veio Me encontrar Taki Mitsuha Tá aqui Tá um do outro lado É? Mitsuha Você tá aqui Você tá assim no meu corpo Tá aqui Tá aqui Cadê você? Mitsuha Eu estou ouvindo Tá aqui Oi Cadê você? Tá aqui Hã? 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 Tem épocas diferentes, mano Eles estão no mesmo lugar E tem épocas diferentes Sim E vocês estão aqui Vocês conseguem sentir? O que é isso, galera? No mesmo lugar, em épocas diferentes, não é isso que a gente não se vê assim. Pelo visto tem um pouquinho de chat que tá acompanhando a primeira vez. O que é isso, galera? O que é isso, galera? Taki. Taki. Você está aqui! Então, sim, amor. Taki! Eu vim até aqui encontrar você. Não foi nada fácil. Você mora bem longe, meu senhor. Mas como... Eu, o cometa? Você sabia que eu bebi isso aqui que você fez? Você bebeu aquilo? Não. Nojento safado! O que? É isso mesmo. Eu sei que você ficou me apertando. Como é que você sabe? A minha irmã viu tudo o que você fez. Eu sinto muito. Eu não resisti. Foi só uma vez. Foi só uma vez? Não importa quantas vezes, tarado! Perdão. Hã. O que é isso? Por que você veio me ver antes da gente ter os sonhos? Eu não te reconheci. Toma. Eu guardei por três anos. Agora eu estou devolvendo para você. Não. 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 Ficou bom. Nada mal. Ah, não. Você está mentindo. Fala sério. Esse garoto, viu? Ela já até conhece ele. Ela viveu no meu poder com os meus. Fri e esses dois, hein? Mitsuha, você ainda tem coisas para fazer. Presta atenção. A trilha sonora é épica. A trilha sonora é muito foda. Está tudo bem. Nós ainda temos tempo. A trilha sonora é muito foda. Eu vou tentar. Eu vou tentar. O pianinho de fruto tocando. O Katawari doki está quase acabando. Olha, Mitsuha. Para a gente não esquecer quando eu acordar. Vamos escrever nosso nome na mão. Toma. Fodeu. Onde eu tenho? Mitsuha. O que houve? Onde você é, Mitsuha? Onde o bagulho está querendo explicar o que aconteceu, aí confunde mais. Caramba. Eu queria ter falado. Para você não se preocupar. Porque eu vou te procurar onde você estiver. O seu nome é Mitsuha. Mano, se eu tivesse existido aqui, legendado, eu não entendi. Eu quero lembrar. Mitsuha. 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 O nome dela é... Mitsuha. Mitsuha. Mas quem? É ela? Por quê? Por quê eu estou aqui? Eu vim aqui. Eu vim aqui atrás dela. Eu vim aqui pra salvá-la. Ela tem que tá viva. Mas, mas quem? Quem? A quem eu vim procurar? Quem que eu amo? Que eu não quero esquecer. Eu não vou esquecer. Quem? 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 Qual é o seu nome? Ai, ai, ai. Que música, ó. Que pire agora, hein? Ó. Ai, que música do povo, do povo. Taki. 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 Tudo bem. Eu lembro. Eu não vou esquecer. Taki. Taki. O nome dele é... Taki. Estação elétrica de Hitomori. Ah, peixe! Mitsuha! Onde é que você se meteu? Ele pediu desculpa. Pela bicicleta. Hã? Quem? Eu mesma. Tá. Depois você me explica tudo, tá? O meteoro vai cair mesmo? Você acha? Cai. Vim com os meus problemas. Vim com os próprios olhos. Hã? Você viu, é? Eu acho que não temos escolha. Nós vamos ser dois criminosos. Sala de transmissão. O quê? É sério? Eu vou ter que transmitir? Escuta, quando a energia cair, o equipamento daí vai funcionar. Com o gerador de emergência. Saiyaka, olha só. Transmito ao máximo que conseguir. Vamos quebrar tudo! Ai, tá. Que seja! Muito ruim, gente! Então já foi para o Kujir? A qualquer momento! Tá lasqueira, mano! Seria que tudo! Porque é isso hoje? Um beijo! Uma boa energia. Mano, essa música é muito boa. Ali, olha lá. Alerta da Prefeitura de Itomori. Houve uma explosão na Estação de Energia. O que está acontecendo? Não é possível. Prestem muita atenção. Há risco de outras explosões e incêndio. Moradores dos seguintes bairros, por favor, se dirijam para a escola de Itomori. Kadoiri. Sakagami. Vamos. Não é daqui. Tentem descobrir quem está transmitindo. Minha Mori. Oyazawa. Vamos, Mitsuha! Acha! Tenta! Tente! Vamos. Por favor, dirijam-se. Tente ali essa parte. Acho que queria ficar para trás. Pessoal, corram! Incêndio na mata! Incêndio! Corram rápido! Corram! Incêndio! Corram! Eu estou correndo perigo! Corram! Arruel! Corram! Dirija o seu mayro. O nome dele. Tom, senhoras e bilsystem. Eu não me lembro mais. Eu já esqueci! Sim, cara. Pam? Eu também não sei. Você que começou isso. Eu admitia. É mentira! Vamos conseguir tirar todos daqui sozinhos. V-aí. Vasco! Vamos. O nome dele tá na mão dela, né? Berta, descubra de onde está vindo. Chef, está vindo da rádio da escola. Hã? Rádio da escola? Repito, moradores dos seguintes barcos, por favor, se dirijam para a escola. O que você está fazendo? Desliga isso! Isso, foi peiga. Sayaka! Essa não. Foi peiga, mas por que você fez aquilo, Sayaka? Falamos da prefeitura de Itomori. Informamos que estamos investigando os últimos incidentes. Por favor, solicitamos que mantenham a calma e permaneçam em suas residências até termos maiores informações. É pra ficar em casa? O que está acontecendo? É pra gente ficar aqui? Vamos, pessoal, vocês precisam fugir! Vamos ficar seguros na escola! Não vai ser que não é feliz não, hein? Pelo visto. Me diga! O que você está fazendo? Desculpa, Mitruha. Agora acabou. É verdade. Está se dividindo. Vejam só, o núcleo do cometa se dividiu e os meteoros estão caindo. Pelo que amuramos, isso não estava previsto. Como podem ver, temos uma visão privilegiada. O núcleo do cometa quebrou foi isso. A força da maré deve ter sido a causa. O cometa ultrapassou o limite de roxo, então seu núcleo quebrou. No passado, o cometa Shoemaker-Levy 9 se dividiu e coletiu com o Junter em 1984. Na época, no mínimo, os meteoros estão encontrados. Aham. Mas até hoje, ninguém sabe dizer ao certo. Temos sorte de estar assistindo ao vivo a um fenômeno extremamente raro. É um privilégio. Testemunhado um evento celestial tão magnífico. Que engraçado, todo mundo chama muito o vizinho de gol. Quem é você? Marcou o personagem. Responda. 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 Eu não quero esquecer. Eu não vou esquecer. Quem? Quem? Quem é você? Quem é você? Diga seu nome. O cometa se dividiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é doido. Isso tá rolando. Ixi, foi de base? Já não esqueceu os nossos nomes? F? Vamos escrever na mão. Ah, agora é pra lembrar. Olha a mão. Tá. Eu te amo. Eu te amo? Caraca, ele escreveu eu te amo, velho. Ele escreveu o nome não. Eu te amo. Ele escreveu eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. É a mão. E eu te amo. Isso não me faz lembrar o nome dele. O que é isso? Pai! Mitsuha! Ele está ardendo, galera. Você de novo? Ele está aqui botando cebola com calor. Parecia até que eu estava sonhando. Foi um espetáculo simplesmente maravilhoso. E aí 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 Eu acho que ela passou ali, hein? Ele com ela ali. Eles vão se encontrar aí, hein? Ela quer encontrar ele, hein? Cadê? Eu tô sempre procurando alguma coisa. Essa é uma sensação que me persegue há muito tempo. Nem eu. Eu me candidatei porque eu acho que o... Os ambientes em que nós vivemos construí minha visão de cidade. Porque, na verdade, nós nunca saberemos quando Tóquio pode desaparecer. Então, a minha vontade é construir lugares que deixem boas lembranças para todos. E aí, me diz. Quantas entrevistas teve? Até perdi a conta. Eu duvido que consiga o trabalho. Ah, obrigado! Talvez seja por causa do terno. Aqui tá todo mundo na mesa. Eu recebi duas propostas. Eu recebi oito. Eu recebi oito. 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 Uma nova mensagem. Tenho uma grande dúvida. Eu não sei se eu procuro uma pessoa. Eu não sei se eu procuro um lugar. Eu não sei se eu procuro um lugar. Eu não sei se eu procuro... Ela tá grávida. Oi? Você tá procurando emprego? Ela é a moça. Eu não tinha muita sorte. Eu acho que deve ser por causa do terno. Nossa, ele é tão horrível assim. Por que você veio pra cá hoje? Não, eu vim pra cá a trabalho. E também fazia um bom tempo que eu não via você. Oito anos após o desastre. Nós fomos visitar Itomori uma vez. Oito anos? Você tava no ensino médio. Então eu acho que já faz... Cinco anos. Tudo isso? Nossa. Eu não me lembro muito bem. Tudo isso? Eu não me lembro. Eu acho que a gente se desentendeu. E meus amigos acabaram voltando pra Tóquio sem mim. E eu passei a noite numa montanha. Isso é tudo que eu lembro. Mas depois eu me interessei muito pelos eventos relacionados àquele cometa. Metade da cidade foi destruída no desastre. Mas a maioria dos moradores se salvou milagrosamente. A cidade tava passando por uma simulação de emergência. E a maior parte da população tava longe da zona de impacto. Deu certo. Salvou. A sorte e a coincidência geraram muitos boatos. Eu li compulsivamente todos os artigos da época. Mas ele não lembra dela. Agora o motivo do meu interesse é um mistério. Olha lá. Eu não sei porque não paro de pensar nisso. E nem ela lembra dele. Eu não conhecia ninguém daquela cidade. Eu não conhecia ninguém daquela cidade. Obrigada por hoje. Eu adorei a visita. Você também. Será feliz um dia. Eu tenho certeza disso. Eu sinto. Que eu tô sempre procurando por alguma coisa ou alguém. Doze de dezembro de dois mil e vinte e um. Eu quero visitar outra feira de casamento. Doze mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Eu quero visitar outra feira de casamento. Mas é sempre a mesma coisa. Ai o casamento japonês seria lindo. Você disse que queria casar com a capela. É o amigo dela. Eu vou emagrecer uns três quilos. Ah não. É aquela amiga da menina. Ai eu vou começar a dieta amanhã. Eles vão casar? Eles vão casar. Eles eram amigos e vão casar. E ele vai ficar sozinho. Foi o que a menina disse no começo. Nossa vocês 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 um dia vão casar. Vixe mano. Porque eles brigavam é demais. Vixe ele vai ter que dar uma feliz pra me dar aqui não então. Quem menina? Ele não lembra? A amiga dela. Aquela lá de peluguinha. Ah tá. Eu achei que era. Não não é ela ainda. Não é ela ainda. Agora eles vão se trombar agora. Nossa fez o som na mesma hora que fez de verdade. a sincronia total. Ele nem sabe. Eles nem sabem. Eles esqueceram. Mentira o que vai ter? Itomori a cidade que sonhou. 4 de outubro de 2013. Ponte Kadoire. Escola Itomori. O templo me amizou. Eu só queria entender por que... ver essa cidade, que não existe mais, mexe tanto comigo. Você está sem entender ainda? Não estou entendendo nada. Eu só sei que um gosta do outro, eles estão querendo se encontrar e não conseguem se encontrar e esquecer o nome do outro. Só isso. O chato sorri da minha cara, mano. Errou, mas foi quase. Vamos esperar acabar para mim. E aí, encontraram o trem. Vamos lembrar agora. Sempre. Procurando alguém. É agora o encontro. O beijo. Está lá em cima. É agora? O beijo. O beijo. O beijo. O beijo. O beijo. O beijo. Está com vergonha os dois. É um estranho, tá ligado? Como é que você chegou no estranho? Imagina, se você chegar no estranho... Oi, eu te conheço de algum lugar. Com licença. Eu sei que te conheço de algum lugar. Aí, foi corajoso. Qualquer um faz o sinal. Qualquer um faz o sinal. Para todas? Você também. Boa. Bola R maxxiv. Bola R maxxiv. O seu nome. Sempre tem essa frase, né? Oxi! Que. Que porra roso. Ah... Não! e eu não entendi nada não explicou mentira E aí E aí E aí não é não, eu acho em um não, tipo assim, eu achei da hora tem que ter um bagulho muito louco por trás de cima se você só assistir por assistir você não consegue ver mas se você analisar cada ponto, cada detalhe profundamente, aí você entende eu acho que é isso, velho ah não, eu tenho que ter uma análise eu vou pensar agora ah não, mano e agora alguém tem algum vídeo para indicar a gente tem uma análise e podem me ofender a vontade não eu achei mano como as caras eu só tipo quase deu quase deu uma emocionada na hora que ela deu uma mensagem da minha espetinha não era pegou tipo de surpresa eu achei que tava o nome dele mas ele escreveu eu te amo caraca ele faz nossa ali mano a Luana se acabou né muito da hora aquela parte muito da hora intoxique e anime eu preciso entender eu acho que quando eu entendo isso aqui minha mente vai expulsar eu imaginei eu no lugar dela